Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês hoje sobre os resultados de nossa vida com Deus. Nós entendemos que a vida com Deus é uma vida de resultados e também de aceitação. Para nós não nos basta apenas obtermos resultados positivos, mais do que os resultados nós desejamos ser aceitos por Deus. Para você entender isso, uma vez o povo estava com certeza e foi até Moisés falando sobre sua necessidade. Moisés então consultou a Deus e Deus disse, fere esta rocha e ao ferir a rocha, a dar uma pancada na rocha, a água vai brotar. E Moisés então fez, feriu a rocha e a água saiu e o povo bebeu e os resultados foram extremamente satisfatórios para o povo. Mas em outra ocasião, o povo tornou a ter sede e Deus disse a Moisés, vai lá e fala com a rocha, fale a rocha e diga para a rocha sair água. E Moisés então vai lá e toca na rocha como da primeira vez, talvez porque da primeira vez o resultado foi positivo, certo, e deu certo tocar na rocha, ele vai apenas fazer algo que ele já tinha feito. Ok? E que problema teria tocar naquela rocha? Nenhum, até porque ele já havia tocado uma vez. Tocar a rocha, para ele, deu a ele, há um tempo atrás, um resultado extremamente expressivo, e foi o próprio Deus que mandou ele tocar, e Deus não diria a Moisés para fazer algo que lhe seria pecado. Só que dessa vez a configuração mudou, e muita gente vai lidar com Deus, e para você lidar com Deus, você precisa entender que não dá para colocar Deus numa caixa. E quando Deus muda a configuração, tem muito crente que se atrapalha. E agora ele fere a rocha, porque o resultado anterior foi positivo, e quando ele fere a rocha, a água começa a brotar. Aliás, se você reparar nos dois textos, da primeira vez saiu água, da segunda vez saiu muita água. Ou seja, o resultado continua sendo bom. O que o povo tem? Sede. E o que o povo tem? Água. O povo está extremamente satisfeito com a liderança de Moisés. Sim ou não? Sim. Então está bom. Já é a segunda vez que a água sai. Resultado muito bom. Porém, quando o episódio termina, Deus chama Moisés, e diz, Moisés, o que eu falei para você fazer? E ele diz, o senhor mandou que eu providenciasse a água. Ele diz, pois é, mas eu não mandei você ferir desta vez, eu mandei você falar a rocha. Mas o que o povo estava precisando? Água. E o que que veio para o povo? Não interessa. Se a água veio de ferir, ou se veio de falar. Não interessa para o povo, mas interessa para Deus. Nas duas, o resultado foi positivo, mas na primeira, além do resultado, Moisés obteve a aceitação. Da segunda vez, ele tem o resultado, mas não tem a aceitação. Mais do que obtermos resultados, igreja. Nós precisamos entender que precisamos da aceitação. Precisamos ser aceitos por Deus. Ok? E por que que eu estou falando isso? Eu estava olhando a palavra do bispo, e eu estava pensando, bispo, quantas pessoas podem pensar, certo, que o que o senhor falou não é bíblico, que o que o senhor falou está equivocado. E minha vida mudou, porque eu aprendi o valor da oferta, o valor de obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a nossa vida, e é isso que eu quero falar com vocês hoje. Por quê? Porque o ano está acabando, e para muita gente, foi um ano como qualquer outro. Muitas pessoas obtiveram, talvez, alguns resultados expressivos, sem aceitação, e outras foram aceitas, sem resultados, e outras, não tiveram resultado nenhum, e nem vão ser aceitos. Então, eu queria dar uma perspectiva a você, porque todas as vezes que Deus nos chama, o propósito dele não é nos envergonhar, não é nos expor, não é nos humilhar, é simplesmente nos realinhar, nos colocar num ambiente de realinhamento. Foi isso. Quando Davi, equivocadamente, movido por um momento tempestuoso, ele se deita com a mulher de seu oficial. Um tempo depois, Deus o manda a um profeta, ir a sua casa, ao seu palácio, dizer para ele, Davi, eu sei o que você fez, você se deitou com a mulher de seu oficial, você foi mentor intelectual, do assassinato de Urias, você se tornou alguém dissimulado, mentiroso, traidor, e por que Deus disse isso para Davi? Porque queria destruí-lo? Não, porque queria simplesmente realinhá-lo, colocá-lo novamente no caminho. Eu tenho falado isso, Deus, eu acredito que quem inventou o GPS, devia estar bem alinhado com Deus, porque o GPS é algo que deseja nos levar ao nosso, destino, e todas as vezes que erramos, o que que ele faz? E corrige a rota, o propósito de Deus é corrigir a nossa rota, para nos levar para o nosso destino, para nos levar de volta para ele, então eu preciso falar isso com a igreja, porque eu tenho visto muita gente, antes como itinerante, eu não via, porque eu chegava aqui em Monte Aurebe, pregava e ia embora, quem ouvia os problemas, quem via as coisas, eram os pastores, mas hoje eu também sou pastor, então dói muito, quando você oferece as ferramentas, você leva a informação, e o povo continua, numa vida difícil, então eu aprendi que Deus não tem panelinha, Deus não tem aquele pessoal, que ele falou assim, gostei de tu, tu vai ganhar, e tu, tu, se lascou, por quê? Porque eu resolvi que você vai se lascar, eu quero que você se lasque, fale assim, eu vim a esse mundo, para me lascar, você acredita nisso? Nem eu, eu acredito que a vida, ela é feita de decisões, então eu quero te mostrar, alguém, que, vai se reposicionar, vai se realinhar, e esse é o propósito hoje, eu quero ver a sua vida transformada, eu posso dizer para você, eu nunca vivi um ano tão bom, quanto 2019, e sabe quando ele começou a ser o melhor? No dia do meu aniversário, e sabe que dia eu faço aniversário? Dia primeiro de janeiro, e o ano de 2019, foi tão bom, que eu estou acreditando, que o de 2020, vai ser melhor, do que o de 2019, agora, se você acha que isso tem a ver, só com Deus, não tem, tem muito a ver comigo, com as decisões, que eu resolvi tomar, com aquilo que eu aprendi, a respeito de Deus, então a decisão é sua, diga para quem está do seu lado assim, você, decide, decide, isso aí, é um reality show, onde você, decide, certo, é porque você decide, quase tudo, quem decidiu, com quem você vai casar? quem decidiu, que ainda não quer casar? quem decidiu, se ia estudar ou não? isso aí, tem coisas, que você não decide, se você é bonito, se você é feio, se você é alto, se você é baixo, tem coisas, que você não decide, mas a maioria das coisas, foi você que decide, quem decidiu, que aquela mulher, seria sua sogra? aquela cobra, foi a senhora, quem decidiu, que você viria, nesse culto hoje? quem decide, se você vai ficar, prestando atenção no culto, ou vai ficar, no celular? e cadê o satanás? não sei, ah pastor, o satanás está aí, aí onde? no culto, comigo não vem, se foi tu que trouxe, aí melhora as suas companhias, não, porque as vezes, gente, tem gente, que o ambiente, de culto, ficou tão mecânico, que ele não raciocina mais, certo? então eu quero mostrar a você, o que Deus faz, para realinhar as pessoas, e como é interessante, esse ambiente, de realinhamento, de reposicionamento, então eu queria que você abrisse, sua Bíblia, abra para mim aí, Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, verso 1, verso 1, amém, 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 ao anjo da igreja, que, está em Éfeso, escreva, essas coisas, diz aquele, que conserva na mão, direita, as sete estrelas, e que anda, no meio dos sete, candelabros de ouro, verso 2, conheço, as obras, que você realiza, tanto o seu esforço, como a sua perseverança, sem que você, não pode suportar, os maus, e que pôs as provas, a prova, os que se declaram, apóstolos, e não são, você descobriu, que eles são mentirosos, vocês têm, perseverança, e têm suportado, as provas, por causa do meu nome, sem, esmorecer, preste atenção em mim, aqui agora, Deus está tendo, uma conversa, vou colocar assim, com o anjo da igreja, se quer colocar o anjo, como um líder, humano, aquele momento, ou, como um ser celestial, fique a vontade, não é isso, que está em questão aqui, aqui, está em questão, Deus falando com a sua igreja, e Deus está, falando com a sua igreja, eu sei quem vocês são, eu conheço vocês, e para mostrar, que eu conheço vocês, eu vou falar, para vocês, de algumas, qualidades, e ele faz isso, no verso 2, eu conheço, as suas obras, eu conheço, o seu esforço, a sua perseverança, eu sei, que vocês, não podem suportar, os maus, que tem colocado, a prova, aqueles que dizem, ser apóstolos, mas não são, e vocês descobriram, que eles são mentirosos, vocês, tem, sido perseverantes, e tem suportado, as provas, que tem vindo, sobre vocês, por causa, do meu nome, sem esmorecer, preste atenção, porque nós estamos, diante de um texto, que fala das qualidades, me parece, que Deus, está chamando, a sua igreja, está chamando, as pessoas, está dizendo, eu conheço vocês, eu conheço, e para mostrar, para o que eu conheço, eu vou falar, das suas, qualidades, e vou dizer, muitas, qualidades, e depois, a de dizer a igreja, todas as suas, qualidades, no verso 4, ele diz assim, tenho porém, contra você, eu já disse, que tenho, a seu favor, muitas coisas, mas, contra você, eu tenho uma, vocês, abandonaram, o primeiro, olhe bem, Deus, ele fala, todas as virtudes, e faz questão, de colocá-las, no varejo, mas, ele diz, apesar de ter, muita coisa, a favor de vocês, eu tenho, eu tenho uma coisa, contra, vocês deixaram, o primeiro amor, versículo 4, no 5, ele diz assim, então, lembra, de onde caíste, se arrepende, e volta, a praticar, as primeiras, horas, se não, se não, eu vou vir, e vou tirar, do meio, do teu lugar, o teu castiçal, verso, 5, verso 6, ele diz assim, mas, você tem, a seu favor, o fato, que vocês, odeiam as obras, dos, dos nicolaitas, os quais, eu também odeio, preste atenção, Deus chega, para uma igreja, e diz, eu sei, quem vocês são, e vou falar, muitas, qualidades, de vocês, mas, eu tenho, contra vocês, um defeito, mas, você tem, a seu favor, que, vocês odeiam, as obras, dos nicolaitas, olha que dinâmica, eu chego, para você, falo, de todas, as suas virtudes, exponho, seu defeito, e, termino, falando, de sua virtude, mas, entre, uma virtude, e outra, Deus coloca, uma deficiência, e, na deficiência, ele está dizendo, se você, faz isso, e isso, e isso, de certo, se você, acha, que, porque faz isso, 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 e isso, e não faz isso, tudo, que você faz, é capaz, de compensar, o que você, não faz, você, vai enfrentar, um problema, porque, o relacionamento, com Deus, não é, compensatório, hoje, muitas pessoas, dizem, mas, eu vou à igreja, todo dia, eu sou dizimista, eu participo, da escola bíblica, eu faço parte, de um departamento, eu lidero, um grupo, e, isso, me dá margem, de cometer, algum deslize, não, não dá não, o ambiente, na presença, de Deus, é um ambiente, de restauração, de realinhamento, de reposicionamento, o ambiente, diante de Deus, não é compensatório, que, segundo a Bíblia, eu não sou acessório, eu sou corpo, entendeu, quando você, entra num ambiente, compensatório, é como esse relógio, é como esse anel, ele não faz parte, do meu corpo, não, se Jesus, voltar, agora, tudo isso, fica, e meu corpo, vai, eu preciso entender, que o meu relacionamento, com Deus, não existe compensação, muitas pessoas, cometem o erro, de entrar nessa dinâmica, compensatória, como se tudo, o que Deus está dizendo, para a igreja, é, está aqui, está aqui, todas as virtudes, de vocês, está aqui, mas eu tenho um problema, e esse problema, precisa ser corrigido, senão, o seu castiçal, vai sair, o ambiente de transformação, é que nós estamos precisando, onde pastor, principalmente, na área, na área, em que estamos enfrentando, o problema, o que é, eu estou com um problema, na minha área familiar, é no meu casamento, sim, então está bom, minha área financeira, está joia, minha intimidade com Deus, está joia, mas apesar, de ter uma intimidade com Deus, e ter a certeza, de que eu vou estar com Deus, em glória, apesar de não estar endividado, de estar vivendo, uma vida financeira, organizada, mas a minha família, está toda bagunçada, então, o que é, que eu vou fazer, eu vou realinhar, a minha postura, no que diz respeito, a minha família, minha família, está certinha, está tudo joia, mas eu estou com um problema, na área das finanças, então, preste atenção, isso é plenitude, riqueza, é ter muito, de uma coisa só, prosperidade, é ter o bastante de tudo, você precisa decidir, o que você quer, na sua vida, quando nós vemos, um ambiente de mudança, descobrimos, que ele não é compensatório, é o que Deus, está mostrando, no apocalipse, ok, vamos lá, vamos começar com virtude, e para motivar você, a continuar, eu não vou terminar, esse diálogo, falando mal de você, eu vou continuar, falando, bem, bem, mas o bem, que eu falo a seu respeito, não subjulga, ou bem, que eu falo de sua virtude, não subjulga seu defeito, sua deficiência, precisa ser, corrigida, está assim de gente, que vai morar no céu, com a vida desgraçada, aqui nessa terra, isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a sua postura, essa é a grande verdade, entender com maturidade, qual é o desnivelamento, ok, porque para mim, não entende, e é isso que eu quero mostrar, abra sua Bíblia, para eu ganhar tempo, abra aí, porque eu preciso te mostrar isso, Isaías, capítulo 6, Isaías 6, verso 1, Amém? Amém? No ano em que morreu o rei, o ano em que morreu o rei, eu vi o Senhor assentado, sobre um alto e sublime, a ola do seu manto, enchia todo, os serafins estavam acima dele, cada um deles, tinham seis asas, com duas cobriu seu rosto, com duas cobriu seu rosto, seus pés e com duas voavam, e clamavam, santo, 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 toda a terra está cheia da sua, então os umbrais das portas, se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse eu, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo, de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos, então, um serafim, voou até a mim, trazendo na mão, uma brasa vira, tirada do altar, como a tenaz, e tocou meus lábios, e me disse, vê de isso que toca os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado, depois disso ouvi uma voz que dizia, por trás de mim, a quem enviarei, e quem adi por nós, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, preste atenção em mim, aqui agora, que é rapidinho, no ano em que morreu o rei, o ano em que morreu o rei, Isaías tem a visão da glória de, no ano em que morreu o rei, Isaías tem a visão da glória de, enquanto Isaías estava vivo, Isaías não via a glória de Deus, mas quando Isaías morreu, Isaías via a glória de Deus, por quê? Porque de alguma forma, enquanto Isaías era vivo, ele era um impedimento, para que Isaías visse, a glória de? Vamos fazer uma conexãozinha muito simples, vamos colocar o nome de Isaías, em tudo aquilo que nos impede de ver a glória de Deus, o que nos impede de ver a glória de Deus, tem que morrer, porque quando morrer, nós vamos ver a glória de? Vamos trocar o nome, do Isaías? Quem é que te impede de ver a glória de Deus? WhatsApp? Pode ser o seu Isaías, o seu namorado, Roberto, e com o estilo de namoro, um pouco mais, arrojado, deixa a senhora ver outras coisas, mas não a glória de Deus, você pode rir à vontade, provavelmente vai estar rindo de você mesmo, sim, o Isaías, no ano em que morreu o rei, eu vi, o senhor, deixa eu te falar uma coisa, isso é muito importante, tudo aquilo que te impede de ver a glória de Deus, de sentir a presença de Deus, que rouba a sua comunhão com Deus, nessa noite você vai chamar de? e se algo te impede de ver a glória de Deus, o que tem que fazer? Morrer, talvez o seu Isaías seja essa preguiça, nesse lombo seu, que não deixa você orar, não deixa você jejuar, não deixa você estudar, você acorda meio dia cansado, deve ter sonhado que estava trabalhando, não é verdade, quem é o seu Isaías? quem é que te atrapalha, ou atrapalha a sua comunhão com Deus? Deus quer te levar para um ambiente de transformação, amém? isso, e temos que matar o Isaías, eu aprendi uma coisa, o Isaías não morre, de morte natural, o Isaías não morre assassinado, ele não morre afacado, o Isaías morre de inanição, sabe o que é inanição? a ausência de comida, para de dar comida para o Isaías, que o Isaías morre, porque enquanto você alimentar aquilo que te separa de Deus, cada vez mais isso vai ficar mais forte, e cada vez mais distante de Deus você, quando você para de dar comida, o Isaías vai emagrecendo, vai ficando mais raquítico, vai perdendo as, ah pastor, não consigo ser santo, também com o Isaías gordão desse, fortão, tão bem ali mesmo, tu nunca vai ser santo, para você ser santo, o Isaías tem que ir, e quem é que mata o seu Isaías? você, entendeu? já está localizando ele, porque tem gente que, tem dificuldade de achar, aliás, alguns estudiosos disse, que o Isaías era meio parente do Isaías, se o Isaías é parente de Isaías, tem um problema sério, porque quem é o Isaías? o rei, e se o rei é seu, parente, ter ele no trono, te traz alguma, vantagem, está pegando? está ruim de pegar hoje, não está? você veio aqui para rir, pois é, Deus te enganou, entendeu? tem gente que não quer matar o seu Isaías, por quê? porque o seu Isaías, traz para a vida dele, algum, prazer, algum, benefício, então, deixa o Isa, vivo, entendeu? aquele empreguinho, que você não quer sair, porque te dá margem, de ganhar algo, escudo, aquele relacionamento, que você não quer sair, porque te mando umas imagens, legal de ver, está pegando? está pegando, ou estou pegando só para mim? porque eu sei que você tem o Z, não anda, não adianta olhar para mim, com essa cara aqui, não tem não, porque todo mundo tem, aquilo, que quer nos tirar da presença de? eu lembro uma vez, eu estava no, no hotel desse, de luxo, perdi o sono, irmão, lá pela madrugada, fui assistir uma televisão, enquanto trocava o canal, passou por um canal daquele, como é que eu vou falar? aquele canal educativo, uma imagem assim, pornográfica, menino, quando passou, pensa no Z, conversando comigo, eu achei que eu estava sozinho, o Z falou, volta lá, Cláudio, eu falei, eu não posso voltar não, o negócio, pornografia, eu não posso não, e o Z falou, volta Cláudio, eu falei, eu não vou voltar, e ele falando comigo, volta para você ver, o que eles estão fazendo, eu falei, não, eu sei o que eles estão fazendo, eu quase não faço, mas eu sei, não vou voltar, e o Z falou, volta Cláudio, volta, volta, e aí eu peguei aquele controle, fui em cima, assim, num negocinho redundinho, e fiz assim, a televisão fez assim, e aí o Z começou, olha Cláudio, olha Cláudio, olha Cláudio, olha Cláudio, olha Cláudio, olha, morreu, 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 morreu naquela noite, é, mas ele é igual Fênix, ele ressurge, quando você é menos, espera, porque todos os dias, lidamos com algo, que precisa ser morto, e tirar do banido, da nossa vida, para que Deus possa se manifestar, amém igreja, você quer ir para um ambiente de vitória, tem que matar o Z, mata ele de fome, esse miserável, olha para aquele grupo, e fala isso aqui, bom, bom, pensa num grupo maneiro, o pessoal manda umas piadas legais, umas imagens maneiras, essa praga, essa peste, esse grupo, é o Z, sair, hum, ah, o Z, que saudade de você, você pode ficar com saudade de o Z, você não pode ter o Z como seu companheiro de viagem, porque presta atenção, se tem alguém que quer te separar de Deus, ele tem que morrer, tem alguém que quer te aproximar de Deus, e que tu tem que alimentar, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus, certo, nós vamos alimentar o Espírito, porque o Espírito, Santo, nos aproxima de, sim ou não, mas olha que coisa, extraordinária nesse texto, no dia em que Isaías, tem a visão da glória de Deus, e ele só vê Deus depois que os ias, pergunta para quem está do seu lado assim, é, fala sério, olha para a pessoa, não fica olhando para mim não, olha para a pessoa assim, fala assim para ela, fala sério, tu tem um Z aí? Pelo sorriso, já deu para notar que tem, fala para quem está do seu lado assim, eu sei que você não gosta disso, é chato mandar um falar para o outro, mas eu venho para te chatear, fala para quem está do seu lado assim, seu Z está gordinho, fala para quem está do seu lado de novo, engordei ele, para que ele morra no Natal, olhe bem, quando Isaías tem um encontro com Deus, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime, a orla do seu manto enchia todo, serafins estavam acima dele com seis asas, duas cobrindo o rosto, duas com os pés, cobrindo os pés, e duas, eles voavam, e clamavam, santo, 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 é o Senhor dos, então disse, eu, porque quem vai para a presença de Deus, não tem tempo de lembrar dos outros, se você vai ter um encontro com Deus verdadeiro, Ele não vai te mostrar, a vida do seu vizinho, da sua esposa, do seu filho, ou do seu pai, quem encontra com Deus de verdade, só tem tempo de olhar para si mesmo, porque diante de Deus, a nossa máscara cai, Deus quer, mostrar você, para você mesmo, não para te envergonhar, mas para te mostrar, onde você está, e para onde Ele quer te levar, e depois, que você estiver transformado, aí Ele pega você, e mostra para a sua esposa, pega você, e mostra para seu filho, pega você, e mostra para seu vizinho, se você tem o hábito, de olhar a vida dos outros, você pode estar na presença, de qualquer um menos de Deus, porque na presença de Deus, Ele não te mostra a vida alheia, Ele mostra a sua, quando Ele está na presença de Deus, Ele diz, ai de mim, que tenho lábios impuros, e que habito no meio, de um povo de impuros lábios, o que Ele está descrevendo, me tornei, quem eu me tornei, por quem eu resolvi, me relacionar, olha bem, as más companhias, corrompem, os bons, costumos, na presença de Deus, querido, é para onde Deus quer, nos levar, de frente para Ele, sem máscaras, para falar, uma voz, interior, Deus não disse nada, para Isaías, Ele foi apenas, para a presença de Deus, e na presença de Deus, Ele só conseguiu ver, quem? Ele mesmo, você sabe porquê, que seu casamento não muda? que você nunca vai para a presença de Deus, você vai para a igreja, você pede oração, você faz campanha, você vai para a universidade da família, você vai fazer casados para sempre, mas você nunca consegue enxergar você, você só consegue enxergar seu marido, você só consegue enxergar a sua esposa, é isso, para onde, se para onde você tem ido, são lugares que só conseguem te mostrar a vida do outro, pode ter certeza, que Deus ainda não está no lugar certo, porque no lugar certo, na presença de Deus, Ele não mostra a minha mulher, Ele mostra quem eu sou, por quantas vezes, eu já fui falar com Deus, a respeito da minha esposa, chateado, falando assim, ô senhor, ô, poxa, ela faz isso, ela faz isso, o senhor viu o que ela fez? Como é que ela me tratou? Poxa, e eu tenho que ficar casado? Poxa, que raiva, e aí Deus chegava, quando Deus chegava, era assim, tudo bem, que eu falei aquilo, fiz mesmo, fiz, tratei ela daquele jeito mesmo, poxa, mas o senhor só fala de mim, o senhor está do lado dela, porque na presença de Deus, nós não vemos ninguém além de nós, porque quando nós vamos para Deus, entregamos o nosso todo na mão de Deus, as outras coisas passam a não fazer sentido, entendeu? porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, o que que coopera? o que que coopera? o que que coopera? todas as coisas, quando você vai para a presença de Deus, olha o que ele diz, ai de mim, sabe, que habito no meio de um povo, de impuros lábios, e por isso, eu, me tornei, alguém de lábios impuros, então, então, quando eu fui para Deus, e Deus me mostrou quem eu, era, eu fui capaz de dizer para ele, quem eu, sou, e a Bíblia diz que todos aqueles que confessam, alcançam, misericórdia, então, um ser afim, tirou uma brasa viva, tirada do altar, com uma tenaz, com uma pinça, veio, e colocou no meu coração, sim ou não? sim ou não? não, veio e tocou os meus, lábios, eu tenho lábios, impuros, se eu disse para Deus, onde está, ele já sabia, sim ou não? sim ou não? sim ou não? mas a primeira palavra que Deus estabelece, sobre o mundo, é de esclarecimento, é de revelação, a primeira coisa que Deus diz, está na Bíblia, Gênesis 1, 1, e disse Deus, haja luz, a primeira coisa que Deus diz, vamos iluminar, vamos esclarecer, vamos mostrar, vamos trazer a, entona, enquanto Jonas estava, no porão do navio, o navio corre o risco de, afundar, quando ele vem para o convés, é revelado quem ele é, ele sai do barco, a tempestade vai embora, quando Isaías diz, e olha para ele mesmo, um serafim vem, e diz, o problema é nos lábios, então toma, vede isso que toca os seus lábios, duas coisas acontecem aqui, primeiro, a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi, perdoado, vamos aqui Isaías, nós vamos apagar seu passado, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo, mas nós vamos dar a você, força, para prosseguir, e aí ele ouve alguém, por detrás dele, que diz, a quem enviarei, e quem há de ir, por nós, Isaías diz o que, eis-me aqui, eu estou dentro, eu estou no projeto, nós precisamos, criar esse realinhamento, e levarmos as pessoas, por um ambiente de transformação, a presença de Deus, é um ambiente, onde, as pessoas, se transformam, agora, o que é, a presença de Deus, é isso aqui, sim ou não, sim ou não, você acha que esse ambiente de culto, traz a presença de Deus, sim ou não, sim ou não, sim, sim, mas você acha, que uma oração, na sua casa, lá, você sozinho, pode trazer para você, a presença de Deus, sim ou não, sim ou não, e onde é, que a transformação, acontece, na presença de, agora, onde, eu vou conseguir, essa conexão, depende do meu nível, de entrega, para muita gente, hoje aqui, esse local, foi possível, ser transformado, num ambiente, onde ela vai ter, um encontro com Deus, um encontro, que vai fazer, com que ela olhe, para si mesmo, no que diz respeito, a sua caminhada de fé, no que diz respeito, o seu posicionamento financeiro, no que diz respeito, a sua comunhão, com a sua casa, está na hora, de olharmos, para nós mesmos, por quê? porque você acha, que a sua vida, ela está assim, por causa, da esquerda, da direita, isso, é do PT, do PSDB, você quer colocar a culpa, em quem? é isso, é no prefeito da cidade, é no governador, isso aqui é o quê? você quer botar a culpa, no pastor, no líder religioso, que te feriu, é isso, para quem é? quem é que você é capaz, de tornar tão poderoso, a ponto de definir, o fracasso de sua vida, me diga para quem você quer, entregar tal poder, é isso, foi o abandono do seu pai, quando você era pequena, é isso, foi o abuso sexual, de alguém que deveria te proteger, é isso, leva o bebê ali fora, está nervoso, está com fome, isso, não tem uma conta para pagar, e está irritado, mas é assim mesmo, às vezes está, é uma cólica, um calorzinho, porque criança, deixa eu te explicar, criança é o seguinte, não sabe falar, e se não chorar, a gente não resolve, sim ou não, pensa em uma criança, que não chora, está com fome, não chora, vai morrer de fome, está suja, não chora, vai ficar sujinha, é ou não é? então é saudável, ok, não estou estabelecendo crítica, sobre a criança não, ok, entendo até a mãe, que estava finzona, de ouvir a palavra, e fica aqui dentro, louvado seja Deus, mas a criança saiu, Deus é bom, não é verdade, é só para não distrair a sua atenção, mas, escute só, gente, esse ambiente de transformação, para todo mundo, sim ou não? sim ou não? não, porque tem gente, que esse culto, não foi capaz, de encontrar, um ambiente, para ele se encontrar com Deus, ele ainda está meio alvoroçado, irritado, pensativo, eu estou pregando aqui, ou você está pensando assim, ainda vou tomar banho, caramba, vou jantar hoje ainda, meu Deus, que hora é essa cama, meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, sim ou não? claro que tem, falei a palavra marido, já arrancou você da presença de Deus, lembrou do seu, o mesmo ambiente, ele é de milagre para um, indiferente para o outro, sim ou não? isso, mas, esse ambiente para você hoje, ele é ambiente de milagre? sim ou não? para quem aqui, eu faço questão de motivar você, quem hoje aqui, apesar de todas as dificuldades, todos os obstáculos, você crê que hoje, esse local, é um ambiente, onde o seu Zia, vai ser? deixa eu te contar uma verdade, que eu preciso te falar, o Zia não vai morrer hoje, mentira, ele vai começar, a morrer hoje, eu quero um Zias, bem fraquinho, dentro de mim, falando as vezes, olha, olha, as vezes eu estou na rua, passo um mulherão daquele, você acha que eu não quero olhar? ah, eu sou pastor, mas não sou cego, aquelas cavalas, daquelas mulheres maneiras, porque o hormônio, não aceita Jesus, e aí o Zias fala, para um de nós assim, olha, olha, aí não é, se o Zia estiver forte, para gritar, mas se ele falar assim, ah, 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 aí você pode até conversar com ele, o que é que foi o Zia? aí ele vai falar assim, ah, 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 já passou, deixa para lá, deixa para lá, eu estou muito fraco, você veio hoje, para viver seu milagre, nesse lugar, sua vida não muda amanhã, ela muda hoje, ela muda aqui, ela muda agora, um local onde, aquilo que te separa de Deus, começa a morrer, e aquilo que te aproxima de Deus, vai ser muito bem alimentado, amém? Lá para casa, para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para meditar, ande em boas companhias, faça uma varredura, nesse seu, equipamento, né, tecnológico, que você carrega na mão, tira essas pragas, tudo, que está te separando, ainda que elas te ofereçam, algum prazer, entendeu? E liga para o administrador do grupo, não me ponha, seus zias, fique de pé agora, agora você não vai falar nada, você vai só olhar para o irmão, e ver se ele tem cara, de quem tem o zia, olha para ele aí, o maior barato, ver o marido olhando para a esposa, é isso, fecha seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu, não, glória a Deus, talvez você esteja enfrentando hoje, aquele usias, que tem o propósito de convencer, de que essa não é a sua noite, de se aproximar de Deus, aliás, talvez ele até te orientou, a ter saído um pouco mais cedo, alegando alguns compromissos, e algumas coisas que realmente faziam sentido, para a sua razão, mas o mundo espiritual, conspirou a seu favor, e você conseguiu vencê-lo, para continuar aqui, talvez o seu zias hoje, esteja tentando dizer, que você precisa de um pouco mais de tempo, que até é uma decisão correta, mas que há algumas pendências, que você precisa ajustar, eu quero te dizer uma coisa, se o zias fosse tão poderoso, quanto ele pensa que é, você não teria vindo a este culto, você só veio, porque Deus mobilizou anjos, para te trazer aqui, então com muito respeito, agora, se nessa noite, você está ouvindo aí, o Espírito Santo, lhe dizer que é o momento da sua volta, que é o momento do seu começo, ou recomeço, em nome de Jesus, todas as amarras, todos os obstáculos, são jogados por terra, e este é o ambiente de milagre, que Deus preparou para você, porque todo aquele, que invocar o nome do Senhor, será salvo, como pois, invocarão aquele, em quem não creem, e como crerão naqueles, de que não ouviram, e como ouvirão, se não a quem pregue, e como pregarão, se não forem enviados, como está escrito, quão formosos os pés, dos que anunciam, o evangelho de paz, dos que trazem alegres, novas de boas coisas, mas nem todos, têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem criou na nossa pregação, de sorte que a fé, é pelo ouvir, e ouvir, pela palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17, o 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